30 segundos left Achei Você vai ali? Eu tô louco também Não tava olhando pra tela, aonde? Eu acho que viram bom, eu acho que eu tô louco Você deve ter visto, hein? Ah, viram Que pixel é esse? É, eu vi a perninha dele amarela, cara Nossa Valeu, valeu Tchau